O que eu sinto por você Não dá mais pra esconder, não vou esconder Se ia ser assim Um filme com um final feliz É só você olhar pra mim Ver que quero você, eu quero você Ei, vem, vem Vem, vem Preciso te dizer Preciso te dizer Eu amo você Você me faz também Vem me fazer feliz Nunca mais Vou esquecer Bem que você me fez sentir Eu aprendi a amar Amar e te amar Ei, vem, vem Vem, vem Preciso te dizer Preciso te dizer Eu amo você Você me faz, você me faz também Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Sem seu amor não posso mais viver Mas quando você está perto Mas quando você está perto Eu me perco Tentando dizer o que sinto Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Preciso te dizer Preciso te dizer Preciso te dizer Eu amo você Eu amo você Você me faz, você me faz também Vem me fazer feliz Você me faz tão bem Você me faz tão bem Você me faz tão bem Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Vem, vem, vem Vem, vem Tchau, 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 tchau Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL